A justiça determina que a Dezo emita as faturas de água dos condomínios da nossa capital com individualização independente e não coletiva. Cada um recebendo seu boletinho certinho, tudo direitinho com a sua continha. Entendeu? A justiça determinou. Vamos para a sala de redação para saber mais? Mas Sara Medeiros, me parece uma determinação mais que justa e necessária, Sara. Com certeza, Sérgio. Quem mora em condomínio sabe o quanto é chato, né? Você ter duas pessoas em casa, por exemplo, consumir um valor mínimo e uma família que tem cinco, seis pessoas que consome, a gente sabe mais, pagar todo mundo de forma igual, ratear, né? Como chama a conta de água. Foi uma ação civil pública do Ministério Público Estadual na promotoria do consumidor em face da Dezo e também da Agresi, que é a agência reguladora de serviços públicos do estado de Sergipe. A promotora de justiça, Elza Minsano, gravou um vídeo para a gente explicando como é que fica a partir de agora. O Ministério Público de Sergipe, ao tomar conhecimento através de notícias de fato apresentadas por consumidores que residem em condomínios com individualização de água, de que a Companhia de Saneamento de Sergipe estaria emitindo conta única para pagamento da fatura de água e também a captação e tratamento do esgoto, o Ministério Público, então, entendeu que essa solidariedade, no sentir também dos consumidores, ela não poderia ser verificada ou imposta dessa maneira e, por isso, ajuizou a ação civil pública, já que não foi possível a composição e a concessão do eliminar, ela significa uma apresentação de entendimento da autoridade julgadora de que a tese sustentada por todos os nossos consumidores, elas têm procedência, ela está dentro da legalidade, isso não quer dizer efetivamente que já se encerrou o processo, mas a concessão dessa tutela de urgência representa efetivamente uma grande conquista da população, daqueles consumidores que residem em condomínios com individualização de água e que vão passar novamente a receber as suas faturas mensais, pagando efetivamente por aquilo que consome. É mais do que justo, né, Sérgio, você pagar pelo que você consumiu, pelo que você, de fato, realmente usou, assim, uma ação civil pública muito acertada que vai beneficiar milhares, milhares de famílias sergipanas, Sérgio. Você imagina eu, eu moro sozinho, eu vou para o meu apartamento praticamente só para dormir, não cozinho, não cozinho um ovo, para você ter uma ideia, não gasto praticamente nada. E como é que eu fico, por exemplo? São esses casos. Verdade, Sérgio. É agora a justiça, né, de forma justa, o pagamento de forma justa. E é realmente uma reivindicação antiga de quem mora em condomínios e agora a gente vê isso sendo efetivado. A doutora Elza Missano disse que ainda há outros passos, mas já tem um grande ganho, um grande avanço aí, nesse sentido. É verdade, doutora Elza Missano, muito querida, gosto muito dela. E justiça seja feita. Muito obrigado.